Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um pouco dos cavalos que eu fiz a preparação alguns dias atrás. Vou mostrar para vocês como que estão aqui. Meu nome é Mariana, sou do canal Mariflor RD, moro em Ariquemes, Rondônia. Convido a todos vocês para assistirem mais esse vídeo comigo. Tem pouco tempo eu fiz um vídeo aí para o canal, o dia que eu estava pelando esses cavalos aqui, tirando as brotações. Logo, logo eu vou ter que vir tirar tudo novamente, mas agora só um pequenininho, com a mão mesmo eu consigo quebrar. Tirei as folhas para deixar eles se fortalecerem, porque eles estavam ficando muito molengo, com as folhas muito pesadas, e eu criei eles bem forte, em pé assim, para eu poder começar a fazer enxertos neles. Então eles estão aqui, todos preparados, fui tirando a brotação deles todinho. Eles são uns cavalos bem bacana, bem grosso, e agora que eles estão quase sem folhas, eles vão ter um fortalecimento, um engrossamento melhor nos caldeques e nos troncos deles. Então aqui são os maiores. Eu, a semana passada, estava fazendo enxertos e sobraram algum material genético. Aí eu vim aqui e já aproveitei e enxertei aqui para ver se já ia dar certo. É o material da Max 30, que é aquela flor bem florífera minha, bem vermelha, que parece um hibisco, a flor muito linda, floresce muito. Então sobrou os material genético, eu já vim aqui e enxertei. Estou aguardando o resultado. Como são cavalos na sacolinha e eu não quis mexer, tirar do lugar, eles ficaram aqui no sol. Então eu, assim que eu fiz esses enxertos, eu, olha outro aqui. Então assim que eu fiz esses enxertos, eu coloquei um saquinho de papel, daqueles ali eu já tirei já, mas esse daqui eu ainda deixei só para mostrar para vocês. Esse saquinho de pão, saquinho de papel, que a gente compra coisas nas padarias ou dá para comprar o saquinho nas lojas de embalagem mesmo. Aí eu cobri aqui, como eu não ia poder tirar do sol nos primeiros dias do enxerto pronto, eu vim aqui cobrir. Agora eu já posso tirar já. E para não pegar tanto sol, para não queimar. Apesar de que o próprio cavalo faz um pouco de sombra e nesse local aqui, na parte da tarde, pega sombra. Então é o sol da manhã mesmo, mas mesmo assim eu preferi cobrir um pouquinho. Aqui ainda tá algumas mudas que eu não, ainda não deu tempo de eu tirar da bandeja, mas desse espaço ali, eu já tirei quase tudo já, transferindo para a sacolinha e levei para outro lugar lá, onde eu vou mostrar para vocês agora, onde estão todas as minhas mudinhas. A semana que vem eu vou terminar de tirar todos da bandeja aqui, porque eles já estão passando do tempo e eles precisam de espaço para crescer. Então vou lá lá na frente mostrar para vocês o local novo que eu preparei para colocar essas mudinhas das bandejas. aqui na frente agora, onde eu trouxe essas mudinhas novas nas sacolinhas, está tudo novo. É as bancadas, onde eu tinha aqueles pallets, que estavam todos apodrecendo com a chuva. Os pallets não aguentam muito tempo, máximo um ano. Então eu renovei o local tudo, que agora eu acredito que vai ser definitivo, porque são blocos de concreto, tijolo e telhas. Então agora aqui é para durar por um bom tempo. E aqui está as mudinhas, eu passei para a sacolinha. Essas últimas aqui, eu concluí esse trabalho na segunda-feira pela manhã. E olha como que já dá para perceber as folhas novas que estão saindo. Olha só, segunda-feira de manhã, porque na terça eu ia sair da minha cidade para acompanhar uma amiga na maternidade. Fiquei até ontem, sexta-feira. Então eu concluí esse trabalho aqui tudo, passei a semana toda fazendo esse replantio para deixar tudo pronto. Concluí na segunda-feira de manhã e já dá para ver o resultado das folhinhas novas, que já estão aqui muito rápido, muito rápido mesmo. Até eu estou me surpreendendo agora, porque eu cheguei de volta depois de ter ficado uma semana fora de casa. Eu cheguei de volta ontem à tarde, não deu para eu vir ver tudo. E agora que eu estou vendo junto com vocês aqui, eu estou me surpreendendo, porque é só mesmo uma semana, olha. Olha como que está linda. As folhinhas novinhas, tudo saindo já. Então vai ter um engrossamento de caldex logo, logo, para eu poder começar a usar elas como cavalo para fazer enxertos. Essas daqui, elas sofreram um pouquinho mais, porque quando eu fiz o replantio delas para essas sacolinhas aqui, elas não estavam em bandeja. Quando elas estão em bandeja, a gente tira com o torrão inteiro e elas saem assim, perfeita, sem sofrer. Mas essas daqui, que foram as primeiras, lá no primeiro dia da semana passada que eu comecei a replantar, elas estavam aqui, olha. Elas estavam aqui. Então para eu tirar daqui, eu mexi muito na terra delas, mexi no torrão, era muito amontoado, não tinha como tirar com o torrão. Então eu fui arrancando, então as raízes sofreram. Aí dá para perceber e eram as maiores, mas já estão se recuperando. As folhas que murcharam já caíram, tem algumas para cair, amarelaram, mas a gente já percebe que já está nascendo folha nova também, olha. Todas se recuperando. Então a rosa do deserto é incrível. É uma recuperação muito rápida. Olha que folhas lindas, olhos brutinhos. Apenas uma semana. Vou passar ali na bancada das flores, para vocês verem como que está algumas flores hoje. Passar aqui pelos enxertos. Tem bastante enxertos novo. Eles estão começando a brotar agora. Essa daqui é de uma amarelinha, amarela creme. Que é uma das plantas que eu fiz um sorteio na rifa, muito florífera. Agora deixa eu mostrar a surpresa para vocês aqui da MCS Belly Lee. Olha, essa fileira aqui são todas da Belly Lee. Uma flor bem florífera, que eu vou chegar nela agora para vocês verem o quanto ela é florífera. Para quem está no meu grupo do WhatsApp, eu tenho uma foto dela no meu perfil. Olha, o galhinho, o enxerto de ponteira. Olha como que está. Olha que coisa mais linda. É uma flor de semente minha. Eu tenho a matriz sementeira dela ali. E já estou com bastante enxertos aqui disponível. Já tem bastante pedido já para eu separar. Então, aqui são os enxertos disponíveis. E aqui são os que já estão vendidos. Que eu estou enviando aos poucos, conforme os pedidos. Estão com um pouco de flores, mas já tem chovido. Aqui as flores já estão caindo. Olha. Essa é a T15. TS 15. Aqui é a Abridal Buquê, da Lidiane. Então, gente, eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho. Desejar um ótimo dia. Um ótimo final de semana para todos. Fiquem todos com Deus. E tenham um bom dia. Um ótimo final de semana para todos.